Olá, gente. Sou Dudu Bertolini, estilista da Neon, e estou aqui há poucos minutos de começar o meu desfile na Angola Fashion Week 2014. Uma das partes mais prazerosas em fazer um desfile aqui é o casting, porque as modelos africanas são lindas. Olha quem está aqui comigo, gente. Minha top, que vai abrir o meu desfile, a angolona mais brasileira de todas. Vamos arrasar hoje? A gente tem um casting multicultural, multiétnico. Então a gente tem a Débora, que é uma modelo portuguesa, temos a Gracie Wink, que é uma modelo brasileira. E a ideia da Neon e da moda contemporânea é respeitar, abraçar e incluir todas as etnias. As minhas roupas são super coloridas, então às vezes eu tenho a impressão de que aquelas cores flutuam. Nós estamos fazendo provas de roupa durante a tarde toda, olhando com bastante cuidado cada uma das meninas, adequando a menina certo ao look certo. Uma oportunidade legal de fazer um desfile de greatest hits é a gente poder remontar looks. Então, por exemplo, eu nunca havia editado um look dessa forma. Esse look da Neon. E eu acho que ele ficou incrível. Deu uma Grace Jones. Mas é diferente. Os detalhes. Tem a sombrinha. É muito giro. Fantástico. Agora é uma coreografia nova. Nunca fizemos antes. Desde o primeiro dia que começamos a desfilar até agora, essa é a mais diferente tona. E apesar do tempo corrido, a gente conseguiu marcar o clássico tableau vivant da Neon. Aquele quadro vivo onde as modelos fazem poses lindas, dramáticas e femininas e que realmente emprestam toda a identidade à moda da Neon. Eu acredito que ao atravessar todos os looks que bem ou mal contavam cronologicamente a história da marca, era como se eu repassasse essa década de história, né? Vendo de fato os meus looks ali vivos na passarela. E isso traduz ainda mais força o amor, o carinho, a garra com que eu e a Rita fizemos cada um desses looks dessa história e que nos deixa prontos para seguir os novos caminhos que ela vai tomar.